Criar uma empresa é super legal, criar um produto é super legal, criar um serviço é super legal, criar uma vida, meu Deus do céu. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dos extremos. Aqui ao meu lado, meu nome é Alfredo Soares, aqui ao meu lado, meu sócio, kitesurfista, modelo nas horas vagas da reserva, comedor de banoffice oficial do G4, Bruno Nadon. Fala Alfredo, prazer estar aqui com você de novo. Você tá bem? Tô bem, e você? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tem alguma novidade pra me contar? Cara, a novidade é que a gente tá com um grande empresário aqui do nosso lado, uma pessoa sensacional, que tem muita história bacana pra contar pra gente hoje. Eu ouvi dizer que ele é o reitor 4.0. Ih, rapaz. Ele é um reitor moderno, esse reitor é ele. Cara, além de reitor, o cara, olha só, investe em energia renovável. Você lembra de um episódio que a gente fez com a doutora Carla? Lembro, lógico. Lembra? Então, lembra que ela contou uma história lá, que teve um momento que ela quase vendeu a empresa pro maior concorrente dela? Lembro. Então, ele também é um dos sócios dessa empresa. A que comprou. Não, não comprou. A que tentou comprar. A que tentou comprar. Só história boa. Bom, recebemos aqui hoje em nosso querido, glorioso, extraordinário podcast, podcast, ele que é fundador e CEO, né? CEO também. E CEO da faculdade Mais Sex desse Brasil. Não me levem a mal. Se você tem um filho na época de faculdade, com certeza seu filho deve sonhar e fazer essa faculdade. Ele que estava no grande evento no qual receberam Elon Musk no Brasil. Verdade. Estamos aqui hoje com um cara que tocou em Elon Musk. Se anda assim, nós tocamos em Elon Musk. E pior que eu não estava, não. Estava a turma da Link, mas eu estava lá nos Estados Unidos. Ele que mandou os alunos. Se os alunos tocaram Elon Musk e ele tocou os alunos, nós tocaremos ele e nós tocamos Elon Musk. Álvaro Chocai, in the house. Muito obrigado, Alfredo, Nardom. Que prazer estar aqui com vocês. Puxa, estava devendo essa vinda aqui. Pra mim, primeiro, sou um grande admirador de tudo que vocês fazem e, segundo, estar aqui com vocês hoje pra gente conversar do que for. Me deixa muito feliz pra começar a semana assim. Boa. Muito bom. E tem muito negócio aqui, né? Vamos fazer um overview pra galera, pra galera entender. Você já foi conselheiro da Odonto Clinic e da GD Solar. Não é isso? Deixa eu contar aqui. Isso que eu sou hoje. É, isso que ele é hoje. Então, é conselheiro da Odonto Clinic e da GD Solar e também fundou a TARP, o investimento. Na verdade, eu estava lá desde o dia 1. Desde o dia 1. Conta um pouquinho aí pra gente, resumidamente, um pouquinho da sua história, pra quem está ouvindo aqui, sabe com quem está falando. Claro, com o maior prazer do mundo. Quem está ouvindo, né? Que a gente não está falando, não. Quem está ouvindo. Eu sou um cara que teve uma carteira assinada por 8 meses na vida. Meu único emprego foi na companhia Suzano de papéis celulosos. Eu fiz administração na GV e no terceiro ano eu fui trabalhar diretamente com o seu Leon Pfeffer. Na época, eu tinha 92 anos, fundador da Suzano na área financeira. Sensacional. Fiquei lá por 8 meses. Foi muito legal. Me lembro com muito carinho. Eu estava falando com o Davi esses dias quando ele esteve lá na Link. Me lembro com o máximo carinho. Foi meu primeiro e único chefe, eu acho, né? Quer dizer, hoje é o mercado, meu chefe. Fiz stage na área de finanças e percebi que ali não era pra mim. Eu nunca me vi trabalhando como executivo, apesar de ter um bom exemplo dentro de casa. E tive a sorte de estar fazendo faculdade no dia, no tempo que o mundo estava conhecendo a internet. Então, você digitava www.alguma coisa, um universo se abria. Me juntei com três outros caras da faculdade. Montamos um marketplace de produtos químicos, à época, chamado chemhunter.com. E um ano e meio depois, literalmente, bateu um fundo internacional da nossa porta. Fez uma proposta pra comprar aquele fundo. E com 21 anos de idade, eu vendi aquilo por 2.4, 2.5 milhões de dólares pra cada um de nós. Olhando pra trás, quando você tem 21 anos de idade, é bastante dinheiro, né? Era como se fosse 20 milhões hoje, se puder. É, mais ou menos isso aí. Então, com 21 anos, fiz aquela... Quando a gente fez aquela transação, eu percebi que no empreendedorismo, bastava se acertar uma vez. Eu acho que era grande... Foi o grande aprendizado ali naquele momento. E fui conversar com um amigo meu de faculdade, que era o Zeca Magalhães, que tinha trabalhado na GP durante um tempo. E fui conversar com ele pra fazer um curso de mercado financeiro fora do Brasil. E deixou dinheiro na época, provavelmente. É, mais ou menos isso. E pra, sei lá, começar a entrar no mercado financeiro como um todo. E fiz o application lá pro mestrado de finanças em Wharton, tudo. E no meio do caminho ele falou, ó, o seguinte, eu tô pensando em montar uma gestora de investimentos. Já tem o nome, já tem um conselho aqui. O Ricardo Semler ficou de ajudar todos nós. Falei, mas quem que tá no conselho? Ele falou, ah, tá o Luiz Alves Paes de Barros, tá o Luiz Stuberger, tá o Eli Horn, tá o Ricardo Semler. Eu falei, bom, temos uma chance aí. Tinha uma galerinha, não. E nos juntamos, final de 2001. Montamos a gestora. Começamos com... O nome dessa galera podia ser Culpa Lua. É, eu sinto, você sabe, Alfredo, eu sinto até hoje de não ter filmado todas aquelas reuniões de conselho. Porque foram, acho que, verdadeiras aulas. Me lembro muito mais dessas reuniões do que quatro anos de GV, por exemplo. Era o Encontro dos Deuses. É, foi muito legal mesmo, muito legal mesmo. Até pra eles mesmo, entre eles. Bom, a Tarpa começou ali com um dinheirinho sobre gestão. Cinco anos depois a gente tinha um bilhão e oitocentos. E 31 de maio de 2007 a gente fez o nosso IPO. Vendemos aí 49% da companhia por algo em torno de meio bilhão de reais em 2007, né? E ali, acho que foi o grande turning point da minha vida. Porque a partir daquele momento, nada foi mais por dinheiro. Porque isso foi parte do speech do Ricardo Semler no dia do IPO, depois da gente ter tocado lá o sino de início da bolsa. O Ricardo virou e falou assim, olha, tem um número mágico que muda a vida de todo mundo. Esse número mágico é 10 milhões de dólares. É simples assim. Ele falou, com 10 milhões de dólares você vai comer no mesmo restaurante que o cara de um bilhão. Com 10 milhões de dólares você vai morar muito provavelmente perto. Ou se o cara não for tão extravagante, no mesmo lugar do cara de um bilhão. Estamos falando de 2007, né? Com 10 bilhões de dólares você vai ficar no mesmo hotel que o cara de um bilhão. E muito provavelmente sua vida vai ser muito parecida, com muito mais dinheiro que você tiver a partir de hoje. Tirando as patologias do cara que quer ter um 767 próprio, que não tem nada contra. Cada um pode ter o que quiser nessa vida, né? Mas ele falou, tirando as patologias vocês estão já num lugar que tudo a partir de agora não é mais sobre dinheiro. É sobre o que vocês quiserem, mas não é sobre dinheiro. E minha vida mudou muito, foi muito pautada em cima disso de 2007 para cá. Então... Qual você acha que é esse número hoje? Eu chutaria algo muito próximo disso. 20, 25 milhões de doses. Eu acho que não faz tanta diferença, não. Se você tem 25 milhões de doses e 100 milhões de doses, que diferença vai fazer? Que restaurante você vai escolher aqui em São Paulo? É que eu acho que o mundo ficou mais caro. Ficou, não. Com certeza absoluta. Além da inflação do dinheiro, eu acho que hoje as experiências disponíveis são muito maiores. Então eu acho que hoje é um incêndio dólar. Quando eu olho para o meu prédio, eu desço na academia e tal, o doutor Roberto Setúbal, eu falo, puxa vida, eu moro no mesmo lugar que o doutor Roberto mora? Estamos aqui na mesma bicicleta, dividindo o mesmo equipamento aqui. Que diferença faz? Ele tem infinitamente mais dinheiro que eu. Então eu acho que é assim. Tudo bem que seja 20, 30 milhões de doses, 50 milhões de doses, mas mesmo assim... Mas você acha importante esse número? Não, não é sobre o número, é sobre a necessidade de cada um, Alfredo, eu vejo. Acho que as pessoas têm necessidades diferentes. Tem gente que tem necessidade de beber um vinho de 5 mil dólares. A gente conhece, a gente sabe. E tem outros não, tem outro que fala assim, não, quer saber, me dá uma cerveja? Me dá uma IPA, porque eu nem sou tão fã de vinho. O Nardom e o Dennis. Eu sou parecido com o Nardom, talvez. Lá na sociedade a gente tem de tudo. Tem o que não bebe, tem o que bebe a cerveja barata, de preferência que alguém levou. Não exagera, não exagera, não exagera. Mentira, mentira. Mentira que ele agora tem dado vinho de presente. Ele ganha de presente e te dá de presente. Alvaro, deixa eu te perguntar. Mas eu acho, foi mal te cortar, irmão. Eu acho que esse lance do número mágico, eu acho legal, porque é como se fosse uma lenda, assim, né? É um negócio que passa de geração em geração, mas essa pergunta, esse ponto, assim, é muito engraçado. Ele existe. E eu acho que cada um deve ter o teu. Exato, é isso. Porque para um é um bilhão, para o outro é um milhão, para o outro é cem mil reais. A gente não sabe, mas cada um deveria ter o teu. Eu acho que essa imagem é importante. E não pode ser meta, né? Não, é consequência. Tem que ser a consequência, exato, exato. E falando... Tem que pensar o que você faz para poder chegar lá. Falando disso de consequência, acho que tudo aconteceu muito rápido na sua vida, querendo ou não. Que com 21 você vendeu uma empresa, colocou mais de 2 milhões de dólares no bolso. Depois, em menos de 6 anos, vocês fizeram um IPO e colocou mais uma bolada no bolso. Eu fiz as contas aqui, já está com 700 milhões. 702 hoje, atualizado aqui. E mais um casamento, 19 anos de casado, um filho de 16 anos, um de 14. Exato. E como para você, naquele momento, em 2007, quando você devia ter ali seus 28 anos, talvez mais ou menos pela conta que eu estou fazendo aqui na cabeça... Era exatamente 28. O que se passou na sua cabeça quando você falou, opa, não é mais sobre dinheiro? Porque assim, no fim do dia, quando a gente percebe, principalmente no Brasil, a grande parte da população vive para se alimentar. Daí você tem uma outra parte, cara, que consegue sobrar dinheiro no fim do mês, que consegue viver e realizar os sonhos, pagar a família. E daí depois você tem, talvez, uma minoria que, putz, graças a Deus está muito parecida com a gente. Que bom, né? Mas, cara, que todo mundo corre a vida inteira atrás de dinheiro. Porque assim, não é que todo mundo corre atrás de dinheiro, mas no fim, eles entendem que dinheiro é uma maneira de sobreviver. São muito guiadas ao dinheiro. É, muito guiadas ao dinheiro. E como foi para você essa passagem de não é mais sobre dinheiro, agora é sobre, putz, o que eu realmente quero? Como que foi essa mudança na sua cabeça? Porque hoje, olhando em retrospectiva, deve ser simples, mas eu acho que naqueles momentos que você estava lá, acho que não foi simples para você falar, opa, não é mais sobre dinheiro. Como que foi essa passagem na sua cabeça? É muito interessante, né? Porque às vezes tem conceitos, até filosóficos, que a gente sabe ou a gente ouve de uma pessoa e a gente acha bonito, a gente admira aquela frase, aquele pedaço de conhecimento como um todo, mas nem sempre a gente tem isso incorporado nas nossas vidas, né? Esse speech do Ricardo Semer, ele foi no dia do IPO, 31 de maio de 2007. Não foi nesse dia que eu percebi. Eu percebi em 2009, eu tive um dia emblemático na minha vida desses dias que marcam a sua vida. Foi três anos antes. Dois anos depois. Dois anos depois. Dois anos depois, desculpa. Em 2009, a gente teve a brilhante ideia, a gente era um grande acionista de Sadia, a gente teve a brilhante ideia de juntar a Sadia com a Perdigão e fundar a BRF. BRF era tocada por sete fundos, alguns deles de pensão, a Sadia era tocada pela família e as duas companhias eram super, super complementares e todo mundo sabia que poderia virar um monstro e a gente tentou orquestrar isso. só que isso foi feito, antes da gente fazer o filing na CVM do M&A como um todo, isso foi feito, pelo menos a primeira tentativa, na semana santa de 2009, cara. E, bom, quem conhece M&A de empresa grande sabe como é, você tem auditoria de um lado, auditoria do outro lado, escritório de advocacia de um lado, escritório de advocacia do outro lado, os acionistas do outro lado, os acionistas do outro lado e é um trabalho sem fim, cara. E aquele negócio de vai documento, volta documento, mexe aqui, para quem não sabe, é assim, você recebe toda aquela documentação que você vai colocar para a CVM, que seja, e aí você faz todas as suas marcações, manda para o outro lado, o outro lado faz todas as marcações, volta tentando encontrar um denominador comum para fechar a coisa final, né. E a coisa era para ter terminado quinta-feira antes da Páscoa e foi se estendendo. E quinta-feira, sexta, sexta-feira santa, sábado de aleluia, e cara, eu estava, sei lá, cinco dias, seis dias, eu não, toda turma da tarde, cinco, seis dias, sim, muito, muito envolvido com aquilo tudo e trabalhando, 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 cara, um dia, quando eu olhei no relógio, era domingo, sete e meia da manhã, cara. Domingo, sete e meia da manhã, eu falei, puta, eu preciso ir para casa porque o coelhinho vai passar em casa. Eu tinha, na época, o meu filho mais velho tinha três anos e o Dani tinha acabado de nascer, tinha um ano. Nem um ano ainda. E esse dia eu entrei em casa, cara, me lembro exatamente, abrindo a porta de casa, as crianças estavam acordadas, ovo de páscoa aberto, minha mulher sentada com eles, eu olhei no chão, cara, vi umas patinhas de maizena, assim, de coelho, eu olhei e fui até o banheiro, cara, antes de tudo, fui até o banheiro, olhei para mim, cara, eu estava cabelo oleoso, camisa mega amassada, eu estava um caco, cara, de ter trabalhado tudo aquilo e de ter perdido um dos principais momentos da vida dos meus filhos, cara. Aquele dia eu olhei no espelho e falei, não é isso que eu quero para mim, cara. Não é isso, porque agora não é, que diferença vai fazer, cara? Aquele dia eu tomei a decisão de não mais fazer da forma como eu fazia. Foi quase, a minha saída da tarpa aconteceu naquele dia. Fiquei até 2012 como conselheiro, até 2019 como acionista, até o fechamento de capital, mas, assim, mentalmente, aquele dia eu falei, não é, não vou trabalhar com dinheiro, fazendo dinheiro, fazendo mais dinheiro e fazendo mais dinheiro, vou mudar a razão do meu trabalho, cara. E naquele dia eu tomei a decisão de só fazer investimento em coisa que gerasse alguma coisa boa para o mundo. Por isso a energia renovável, por isso a saúde, por isso a educação, que são os três pilares de investimento que a gente tem hoje. Mas esse foi o dia emblemático, esse foi o dia que eu falei, não é o dinheiro mais que toca as minhas decisões. É um propósito maior. Como foi a sensação de você chegar lá em casa, ver aquilo acontecendo? O que se passou na tua cabeça? É deprimente, cara. É deprimente, porque o dinheiro é assim, o dinheiro, ele, se você não tomar cuidado, tanto pela escassez como pelo excesso, ele vira um limitador de suas vontades, cara. Claro, porra, eu não tenho dinheiro, quero viajar, não tenho dinheiro, não vou viajar. Quero assistir um jogo do Palmeiras, não tenho R$400 para comprar um ingresso, não vou no jogo do Palmeiras. Ou seja, a falta de dinheiro limita as suas vontades. O excesso, por vezes, também limita as suas vontades. Por quê? Porque você só queria estar em casa tranquilo e assistir o seu filho jogar no clube quarta-feira, quatro da tarde. E às vezes você fala, pô, tem um monte de reunião, não é isso, o trabalho que está mandando em mim. Então, eu acho que ajustar isso é o mais difícil nas nossas vidas. E a sensação que eu tive, não foi depressão, foi na pesada, mas foi deprimente, cara. Eu olhar para mim é como se você visse quem você é mesmo, sem maquiagem nenhuma, assim, sabe? Não é tão fácil, não é tão fácil. Nem um pouco. Quando você fez o IPO, deve ter sido um momento sem sombra de dúvidas. Eu passei por isso agora, no passado. Quem foi a primeira pessoa que você ligou? Para mim é a mulher, sem dúvida alguma. Para mim é a mulher. Para mim é a mulher. Parceira, já faz 20 anos. E devo, acho que é todas as alegrias, ou as grandes alegrias da minha vida a ela. Boa. Pode falar, fala, fala. Não, eu ia perguntar, eu ia entrar no tema da mulher. Você quer falar mais alguma coisa do IPO? O Nardão está usando o podcast como psicólogo para o casamento dele. Quero deixar claro isso publicamente. Amandinha. Eu sou super fã. O Alfredo foi fazer Tesla comigo. Eu falei, pode casar. Ele falou, não, não, corta essa parte. Eu estou casado agora. Faz muito bem. Eu incentivo a turma, os caras falam. Foi o primeiro dia da minha mulher na casa do Nardão. Já agora. Ah, é? Mudou de vez. Mudou de vez agora. Está fazendo lá o closet dela? Já está pronto ou não? Estamos no projeto. Estamos no projeto. Agora já foi. Como tem sido o papel da sua mulher em... Como conselheira. Tua? Chefe geral. Mas como tem sido isso nas diferentes fases da tua vida? Você conheceu ela quando? Eu conheci a Pri em 2001. Final de 2001. Comecei a namorar em 2002. Casei em junho de 2004. Porque eu queria casar mesmo. Eu sempre quis ter uma família, cara. Fazia parte dos meus planos desde cedo. Casei super cedo. Tinha 25 anos. 25 anos. E seis meses depois, sete meses depois de casado, ela engravidou. E o meu mais velho nasceu em setembro de 2005. Mas assim, o que eu vejo? Eu acho que a família... E entenda como família qualquer coisa. Pode ser você e seus pais. Pode ser você e seu cônjuge. Os filhos. Ou alguém que você tenha mesmo. Eu acho que um porto seguro, emocional, psicológico, onde você pode ser você mesmo, sem ter que vestir nenhuma capa. Onde você pode baixar a guarda por completo. No mundo dos negócios, você não pode baixar a guarda por completo. Por mais gente fina que você tenha de parceiros, de fornecedores, de clientes. É um lugar que sua guarda tem que estar alta. Dentro de casa, as coisas podem ser muito diferentes. Pode ser um lugar que você vai receber uma mensagem do tipo, você chegou bem. E aquela mensagem vem carregada de um sentimento maior do que um cara só querendo fazer follow-up para ver se você pode falar ou não. Então eu acho que a família como um todo... Vi isso muito. Eu tive a felicidade de ter uma família muito estruturada por parte dos meus pais, minhas irmãs, tudo. Ainda tem. E tento replicar isso no meu dia a dia. Eu acho a família uma instituição muito importante. Infelizmente a gente está deixando de dar valor para isso no mundo como um todo. Até porque você não tem o retorno imediato. Você não vê o retorno não é palpável. O retorno é interno. Você tem uma estrutura familiar sólida. Então eu vejo o papel não só dela, como dos meus filhos, como dos meus pais. O papel da instituição família é fundamental na vida de um homem e de uma mulher. E como que foi nessa época que você estava trabalhando muito o apoio dela para você? Tinha muita cobrança no dia a dia? Não tinha? Ou era mais eu sei que você está lá, eu estou aqui cuidando de um lado? Como é que era esse equilíbrio? Você não percebe, né? É meio no dia a dia. Porque isso veio de você, né? Você falou, opa, preciso dar uma pisada no freio aqui. É. Bom, primeiro ela se casou comigo e ela sabia exatamente o jeito que eu era. Eu sempre fui muito, muito trabalhador. Sempre, eu sou aquele cara que eu sou o primeiro a chegar. Eu sou o primeiro a chegar mesmo, assim. Não é da boca para fora. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Eu acordo muito cedo. Acordo às seis da manhã, tomo café com os meus filhos, deixo meus filhos na escola, às sete e quinze. Estou no escritório, cara. É assim que funciona. E durmo muito tarde. Eu durmo muito pouco. Apesar de dormir bem. Sei lá por quê. Que bom, né? Não tem regra. É só o meu jeito de ser. Mas, assim, primeiro dentro de casa a gente divide tarefas muito bem. Eu sou aquele pai e marido que participa. Eu lavo louça, cara. Lavo o meu. Não é brincadeira, não. Eu também. Lavo forçado. Mas... Eu acho... Às vezes eu acho bom, cara. Às vezes eu acho bom. Mas é... Cobrança natural tem. Toda mulher cobra do homem, todo homem cobra da mulher alguma coisa, achando que aquilo vá satisfazer. Mas é coisa que se ajeita. Muito bom. O Nardão lava a louça tão bem que se der tudo errado ele vai se cadastrar no Get Ninjas para lavar a louça. Prestar um serviço. É isso aí. Cara, eu queria que você falasse, você passou por esse momento, acho que cada vez mais popular e emblemático de um IPO, de uma oferta pública ali da empresa. O que você acha que significa um IPO na jornada de uma empresa e na jornada do empreendedor? Tem muita gente que acha que é um momento de liquidez e oportunidade. Tem muita gente que acha que é um momento de maiores responsabilidades. A gente viveu, talvez, nos últimos dois anos, olhando para a história, um dos grandes momentos de maior número de IPOs. E o mercado está hoje pagando meio que um preço por isso também. Muita empresa que talvez não estivesse tão preparada para fazer um IPO fez um IPO e talvez o mercado não estava pronto para ter tamanha diversidade. E aí, obviamente, você vê voltando dinheiro ali para algumas empresas como de energia, alguns mercados tradicionais, onde o investidor, na hora que o circo aperta, ele sai do risco. E isso está, obviamente, trazendo todo um negócio. Eu até tenho um ponto. Outro dia me perguntaram numa entrevista se quando acham que vai voltar ao normal. E eu falei, eu acho que talvez a gente esteja no normal. A gente estava no normal. É verdade. É uma perspectiva diferente do que algumas pessoas. Mas o que você acha isso, esse stamp, a IPO? O que foi para você? O que você acha que é hoje lá na Link, ensinando vários jovens a construir negócios? Como é ensinado sobre o IPO? É muito interessante. Aliás, a pergunta é muito boa, porque ela varia de acordo com o investidor, de acordo com o empresário. Cada um enxerga o IPO de uma forma. Olha que coisa interessante. Quando a gente, na Tarpon, tinha o Eli Horn de conselheiro, nosso escritório ficava aqui no Financial Center, aqui da Faria Lima, ali 300 e 400, ali onde era o BBA, não no prédio novo. E a Cirela ficava logo em cima. E a gente estava tentando convencer o Eli Horn a fazer o IPO da Cirela. Isso é lá atrás, em 2008. Foi depois do nosso ainda. E eu lembro que estava na sala o Zeca Magalhães, fundador da Tarpon. Ele, sim, é fundador oficial. Eu peguei uma carona com ele. Boa. E estava o Zé Olímpio, que era chefe do AIB na época, hoje era presidente do Crede Suíça. E o Zé Olímpio falava assim, o Eli, o senhor vai captar dinheiro? Vai ser bom para o senhor? Porque vai trazer uma liquidez para a família? Vai ter dinheiro para o senhor aumentar o número de terrenos? Land Bank, a gente vai medir as coisas pelo VGV, etc. E o seu Eli falava assim, olha a cabeça dele, Alfredo. Ele falava assim, como assim? O cara vai comprar sabendo que sou eu que estou vendendo? Eu sou dono da empresa, porra. Como é que ele vai comprar um negócio que eu estou vendendo? A cabeça dele era assim, como é que alguém pode pensar em comprar uma ação de um fundador que está querendo vender? Porque ele, ninguém conhece a empresa melhor que ele, né? E aí, logicamente, o Crede Suíça mostrou as vantagens do IPO para todo mundo, que não era uma venda, que era um crescimento, era uma divisão do crescimento e não aquilo que tinha, né? E a Cirela fez o IPO. Como é que eu enxergo o IPO? Um aumento de responsabilidade absurdo. Um aumento de responsabilidade absurdamente grande. Por quê? Porque existem formas e formas de você gastar dinheiro e com determinados objetivos. Quer ver? Por exemplo, se você for gastar dinheiro seu para você mesmo, o que você preza por preço e por qualidade? Cara, eu quero pagar o melhor preço possível e quero a melhor qualidade possível. Depende de quem. Não, mas é... Eu estou brincando. É verdade. Normalmente, você pensa em preço e pensa em qualidade. Se você for gastar dinheiro do outro para você, qualidade é importante, porque vai ser para você. Preço. O outro que está pagando, pô. Pede aí o vinho. É cartão corporativo, né? Eu vou jantar no cartão corporativo e o cara fala, pô, é a empresa que está pagando. Deixa eu pedir aqui um negócio melhor. São poucos que têm cabeça de dono nessa hora. Aí você tem a empresa... Você tem como você gasta dinheiro para o outro com o seu dinheiro. Você presta atenção em preço e qualidade e você fala, é para o outro. Mais ou menos, serve. Cara, boa, boa, boa. E você tem o governo, vamos supor, que é dinheiro do... Você gastando para o outro com o dinheiro do outro. Pior das... Porque daí não importa a qualidade, não importa o preço. Vai tudo sair porcaria. É isso aí. Você usa o dinheiro do povo para comprar coisa para o povo. Tem chance de dar bom? É difícil, né? O IPO, o que você está falando? Você está usando o dinheiro do outro que vai colocar dentro da tua empresa para você e para o outro. E aí você vai ter que ter a cabeça isenta de fazer daqueles investimentos a melhor tomada de decisão possível. Porque não é um jogo de rouba-monte. É um jogo de você criar valor. É um jogo de você gerar valor. Então, na minha cabeça, um IPO, sem dúvida nenhuma, significa mais responsabilidade. Ponto. Porque gastar aquele dinheiro do outro é mais fácil do que quando você tinha ali, quando você estava no bootstrap. mas você vai ter que ter o retorno tão bom quanto. Eu concordo. Eu estou alinhado, sim. Eu percebi na época da Vetex ali um aumento de responsabilidade, principalmente olhando para o Mariano, para o Geraldo, para os stakeholders ali. Eu percebi claramente um aumento de responsabilidade gigante. Quase que uma renovação do comprometimento dele com outro lugar. Ou seja, você já está grande. Você não precisava de jeito nenhum se comprometer com algo maior ou futuro. E aí você está se comprometendo com algo maior ou futuro num espaço de tempo com uma rentabilidade. Aliás, bela palavra. Então, você coloca ali meio que limites. Você cria novas fronteiras que você não precisava ter. Só que agora você tem. E conforme você vai passando elas, as coisas vão mudando. E o que eu percebi de mais louco, e por isso que eu acho que IPO tem tanto a ver com um pouco da vida, é que muitas vezes você está indo super bem, mas não necessariamente está criando valor. E às vezes você está indo super mal e está criando valor. É isso mesmo. E o mercado... É óbvio que a gente vê isso. A gente pode ver isso em várias companhias. E o mercado é igual a vida. Ele vê do jeito dele. Ele vê do jeito dele. Ele está cagando para a tua defesa. Ele tem uma percepção. E aquela percepção é a que reina. E eu acho isso muito louco. E ainda tem os fatores externos. Então, assim... Eu acho... Eu vejo... Uma grande escola, assim... Profissionalmente... Passar por um IPO. Sem dúvida alguma. Fora... Quer ver outra coisa que a gente pode colocar aqui em questão? Desalinhamento de interesse da base de acionistas. Tem uma diferença grande, cara. Tem o cara que está lá para flipar a tua ação. Tem o cara que está lá para ganhar dinheiro em seis meses. Tem o cara que é o velho investor, a lá Warren Buffett, o Luiz Barsi, que vão ficar com aquela empresa cinco anos. E você, a tua empresa, cara. Você fala, vou cuidar disso aqui para dez anos. E ainda tem isso, né? Tem o IPO que o cara não vai... Ele não quer mais ser a sua empresa. Pois é. Então, ele está naquele processo, porra, vir um negócio bom, construir um negócio bom, e agora está na hora de alguém tocar esse negócio melhor do que eu. E tem o cara que não. Que faz o IPO para poder ter mais recurso para ele poder levar a empresa do ponto B ao ponto C. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tem várias narrativas e perspectivas em cima do instrumento IPO. E tem o cara que quer que você suspenda contrato de manutenção de ar-condicionado, porque isso vai gerar mais EBITDA naquele trimestre. Estou dando um exemplo grosseiro. E o dono fala, pô, não vou fazer isso, porque meus funcionários vão ficar doentes, depois vai dar um pau, depois o capex de manutenção vai ser muito maior, mas tem gente que espera resultado trimestral. Qual foi a palavra para você, uma palavra que descreve o momento, o dia, da abertura de capital? Aquele momento ali. Porque eu sei que, pelo menos comigo, foi diferente. As 48 horas antes, a noite anterior, vê se foi assim com você. As 40... A semana antes é um sentimento. Aí, as 48 horas antes, meio que dá uma reviravolta, assim. O sentimento começa a mudar. Tu começa a se questionar se, porra, eu merecia isso. Aí vem as 24 horas antes, que eu acho que é o momento de maior euforia, assim, né? A noite anterior ali. Nas 24 horas. A noite anterior, né? E aí, depois vem o dia ali, o momento. E aí, vem o primeiro trade, né? Quando a ação é tradada. Pá! Eita! E aí, que a ficha não cai. Você não entende porque não é... Né? É... O que você acha disso aí? Cara, a minha palavra, sem dúvida alguma, é trabalho. Trabalho. Acho que nenhuma palavra é mais forte que essa. O dia que a gente subiu ali, eu olhava pra trás. Aquele prospecto, cara, a gente olha, pô, são 450 páginas escritas, né? Aquilo tinha energia, cara. Eu pegava, aquilo era um livro. Pra todo mundo, aquilo era mais um prospecto. Pra mim, aquilo era a energia do trabalho de todo mundo direcionado pra um ponto, cara. E um baita sono também. Foi o dia mais feliz da tua vida? Não, o dia mais feliz da minha vida foi o dia 2. O dia que nasceram meus filhos, cara. Mas não passou perto. O dia do IPO foi muito legal. Foi um dia contente. Foi um dia satisfatório. Feliz, cara. E quem, e quem, pra quem você ligou no dia que nasceu teus filhos, a primeira pessoa? Já que sua mulher tava ali contigo. Eu acho que eu não liguei, cara. Eu abri, quando abre aquela ali, você vê a família inteira ali, mostra, cara, uma criança, você fala, puxa vida, eu acho que é onde você mais se assemelha com o criador, cara. Criar uma empresa é super legal. Criar um produto, super legal. Criar um serviço é super legal. Criar uma vida, cara. Meu Deus do céu. Você tem filhos, né, Nardão? Dois. É assim, você olha, você fala, meu Deus do céu. É muito maior do que qualquer coisa que você toca, que você vê. É indescritível. O Nardão tá usando podcast pra convencer a Amandinha a ter mais filho. Três. Pode usar, olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, Amanda, vamos lá. Eu já fechei a fábrica. Todo episódio vem o assunto filho, o Nardão fala, Amanda, por favor. Quero mais filho. E uma palavra. Eu podia muito contente. E uma palavra pro nascimento dos moleques. Aí sim, felicidade. Felicidade. Aí sim. E o que é felicidade pra você? É oferecer pro outro aquilo que você tem de melhor. Caralho. Toma essa. Toma esse corte aí, Bruno Nardão. Nossa senhora. Toma esse corte aí. Caramba, fiquei até sem palavras, cara. Ó, eu tenho mais uma. Você tem alguma? Manda bala, manda bala. Você teve muitos sócios. Muitos? Né? Em todas as empresas que você passou, acho que você teve muitos sócios. E assim, você pode ser um cara estressado, mas você parece um cara super equilibrado. Você parece um cara bom de ser sócio, né? Dá vontade de ser sócio dele. Tipo você. Você é bom. Maravilhoso ser sócio. Obrigado, irmão. Do Thales também. É o seu também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sociedade, né? O que é uma sociedade bem sucedida pra você? Né? Você falou até de... E eu acho muito legal, né? Você fez IPO, depois vocês fecharam o capital, né? Que é tirar a empresa pública. Ou seja, é limpar o quadro societário. Na Link, eu sei que você tem vários sócios também. E porra, e aí vem a pergunta. Porra, se você tava com tanta grana, tanta liquidez, todo mundo fala de porra, né? Todo mundo pensa em sociedade como, ah, eu tenho que ter um sócio porque tem que ser possível pra dividir o risco pra... E você era um cara super realizado que poderia ter feito o negócio sem sócio. E você tem sócio. Buscou sócios. Então eu queria que você desmistificasse um pouco, acho que pra galera, esse tema sociedade, que é um tema que a gente viveu muito parecido também. Quando a gente tava ali fazendo, todos já tinham independência financeira. e a gente mesmo assim pensava, tipo, cara, mas esse cara vai fazer o que eu não tenho saco de fazer. Porra, e aí a coisa... Eu acho que muito do sucesso tá associado a essa complementariedade nossa. Então, ou seja, não foi uma sociedade por diluir risco pelo dinheiro. Foi uma sociedade de, cara, complementariedade, de olhando pra frente como é que a gente fazia isso acontecer. Como é que você vê sobre sociedade? Como é que você avalia um sócio? Eu queria que você falasse um pouco sobre o tema. Eu acho que empreender... O Bernardinho gosta muito disso, né? Ele já deve ter falado pra vocês. Ele fala empreender é um esporte coletivo. Pode chamar. Consegui uma agenda dele aqui. É, empreender é um esporte coletivo. É difícil individualmente você conseguir. O que não quer dizer que você possa ter na figura dos seus executivos ou dos seus conselheiros autoridades diferentes à sua, né? Eu sempre escolhi o caminho da sociedade. Sempre, sempre. Desde a primeira empresa tive experiências muito boas e a grande maioria delas foram muito boas. Tive experiências ruins também, né? Mas eu acho assim... Eu não sou bom em tudo. Aliás, eu sou ruim em muita coisa, cara. Perceber isso é importante. Você perceber que você não é bom em tudo, você abre muito espaço pra você trazer pessoas complementares a você, né? Eu acho que eu sou muito bom de ter ideia. Eu acho que eu sou um cara bom, estratégico. Se você me der qualquer problema, eu vou buscar a solução. Eu sou um cara que reclama quase zero. Essas são as minhas virtudes. Agora, se eu me pedir pra ler um contrato, cara, eu sou um desastre. Se eu me pedir pra fazer um funil comercial, eu sou um desastre, cara. Tecnologia, eu faço o mínimo necessário. Eu entendo como um gestor deveria entender pra tocar uma empresa como um todo, mas não sou um cara profundo em tecnologia. Organização, eu sou uma lástima, cara. Se eu não me cercasse de pessoas que tivessem essas virtudes, aí ia ser dureza. Então, o que eu vejo? Se você conseguir... E vocês falam muito isso. Sempre vira e mexe, porque eu vejo podcast de vocês ou aqueles vídeos do YouTube, isso aparece muito, né? Valores semelhantes, skills complementares, você pode ter um cara ali que pode te complementar dentro da sociedade como um todo. Então, sem dúvida alguma, é isso que eu busco. Claro que a parte de dedicação, hardworking é super importante, mas os valores precisam ser muito parecidos, pra não dizer iguais, e precisa ser complementar, cara. Hoje os meus sócios, eu olho pro lado, eu falo, todos esses caras fazem o que eles fazem. Executam os seus trabalhos relativos dentro da companhia ou das companhias melhor do que eu executaria na parte deles, né? E a parte que me cabe, cara, a parte que me cabe, eu faço o meu jogo. Então, eu gosto de olhar muito assim. Eu gosto de olhar muito assim. E sobre os desafios de alinhamento em sociedades que você já teve, como que foram esses alinhamentos, como eles foram feitos. Acho que o maior desafio é você fazer com que uma ideia sua... Eu vivi dois lados, vou pegar dois extremos, pelo menos das empresas mais conhecidas, vai. A Tarpon, eu fui o primeiro funcionário, o primeiro sócio do Zeca, e fui o segundo maior sócio na época do IPO. Mas a Tarpon não era a minha ideia, cara. A Tarpon era a ideia do Zeca, cara. O Zeca foi brilhante, o Zeca montou aquele negócio como um todo, e eu olhava, mesmo tendo vendido uma empresa por dois milhões e meio de dólares, eu olhava para aquilo e falei, putz, esse cara está montando um negócio... Hoje é mais fácil você achar um bom gestor do que uma boa empregada doméstica, com todo o respeito. É verdade. Eu tenho muito bons gestores. Nós estamos falando de 2001, cara. Era a Tarpon, a Dynama e só. Talvez o Scopso aí. Então, o Lula estava virando presidente. Era contra tudo e contra todos, cara, aquele negócio. Eu olhava com admiração, mas ele conseguiu passar uma coisa para mim. A Tarpon é sua, Álvaro. E a Tarpon foi minha. E eu fui o número dois na Tarpon. Durante a história. Mas eu tinha a sensação que a Tarpon era minha. Eu tratava aquela empresa como se eu fosse fundador e idealizador. Na Link, eu vejo que esse é o maior desafio. Como é que eu trago as pessoas para ter esse sentimento, sendo que eu estou como idealizador e fundador? Como é que eu atraio o outro e faço o outro dormir falando que a Link é minha? Quando tem um cara que vira sócio na Link e eu vejo o LinkedIn dele lá e ele coloca sócio da Link e fala que legal que o cara mudou lá. O Instagram dele. Aquilo passou a ser razão da vida dele também. Não é com todo mundo que você consegue isso. Eu acho que o maior desafio é engajar essa moçada toda para fazer com que ele se sinta dono de um negócio que ele nem tenha tanta disposição societária assim. Por quê? Porque é difícil hoje você querer ser empregado e viver para o sonho de alguém. A não ser que aquilo te satisfaça muito. Isso mudou muito. Antigamente você falava que você ia ter um emprego de 30 anos. O cara achava legal. Hoje em dia você fala para o cara trabalhar 30 anos na mesma empresa, o cara nem começa. Então acho que esse é o principal desafio. Como é que você pega um garoto que está começando e fala você vai ganhar aqui 0,5% do G4 e pode tratar o G4 como se fosse seu. Esse para mim é o maior desafio das empresas como um todo. Porque Stock Option é algema de ouro, é te seguro aqui, ou complementação de remuneração sem ter que pagar todos os encargos trabalhistas. Mas o difícil é o cara ter o senso de dono, a sensação de dono. Eu penso todo dia nisso, Nardom. Todo santo dia, cara. Eu ainda não cheguei em uma conclusão. O dia que eu chegar, eu compartilho. Mas conta para a galera que está ouvindo a gente. Eu tenho certeza que a nossa audiência conhece bastante a Link. Mas o que é a Link? Para a galera que não conhece, nunca ouviu falar, o que é a Link? Cadê o nome aqui? Link School of Business. Diretamente de Massachusetts. A Link é uma faculdade que forma donos de empresa. Tem um curso, um curso de administração de empresa. Mas é uma faculdade online? É presencial? Não, é uma faculdade presencial. Uma graduação, uma instituição de ensino regulamentada pelo MEC. Oferece um diploma, um bacharelado em administração de empresas. São quatro anos. Quatro anos, um curso só com foco em você montar. E aquelas sedes tradicionais, aquele prédiozinho velho em lugar? Como é que é? Zero. A gente tem... Onde é a Link em São Paulo? A gente tem cinco sedes. Uma na Brigadeiro Luiz Antônio, onde era a agência Loduca. Tem um prédio inteiro ali. É um campus de 3 mil metros quadrados, que é o campus principal. No São Paulo Corporate Towers, aqui na frente do JK, no prédio da XP e da Microsoft, a gente tem um andar ali. A gente tem uma casa na Fazenda Boa Vista, a gente tem uma estrutura física na Califórnia, em Palo Alto, e uma em Berlim, na Alemanha, onde os alunos circulam por todos esses lugares, sempre com o objetivo de desenvolver um produto, desenvolver um serviço, atender uma necessidade da sociedade através de montar uma organização. Os quatro anos ali são todos pautados nesse desafio de construir alguma coisa e evoluir ela durante os quatro anos. Exatamente. É um pouco, Alfredo, a necessidade. Eu acho que a gente... O que vocês fazem aqui no G4... Por que me admira muito o que vocês fazem? A transmissão de conhecimento direta ao ponto, sem a espuma, sem tudo aquilo. Quando o cara senta para fazer uma imersão de vocês, o cara não quer fazer uma pós-graduação. O cara não quer fazer um MBA que ele vai ter que ir lá na GV toda terça e quinta, das sete às onze da noite, ouvir um professor que ele nem tem certeza que faz aquilo na vida dele, mas que vai transmitir. O cara quer resolver o problema dele ali. Quando ele te encontra, ele quer resolver o problema de vendas, cara, da empresa dele. Ele quer só vender mais. Ele quer pegar aquela primeira linha dele e falar, cara, eu preciso aumentar isso aqui, cara. Quando ele encontra a turma de operações, ele fala, meu, eu só preciso diminuir meu CPV aqui, preciso diminuir despesa com venda, preciso diminuir gerais administrativos. É assim que meu EBITDA cresce. Conversar com alguém sobre capital de giro, o cara que lê um livro, ele fala do jeito. O cara que viveu capital de giro, contos a receber... O cara que teve que atrasar as contas, ele paga 90 dias de fluxo. O cara que entende o que é um contos a receber, o que é um estoque, o que é um contos a pagar, na prática, é completamente diferente de um contador, completamente. E vocês fazem isso com maestria no G4. E fazem mesmo. Eu vejo pelo jeito que vocês se manifestam e pelas pessoas que passaram por vocês. O que a gente procura fazer na Link? Trazer esse lado prático para uma graduação para um garoto de 17 anos, cara. Por quê? Porque ninguém aguenta mais sentar numa sala de aula e ouvir um professor falar por uma hora e cinquenta e ser avaliado duas vezes por semestre numa prova de papel ao maço ali que vai te perguntar o que você conseguiu decorar daquilo. Você vai embora de uma faculdade e você não se lembra de nada. Tem gente que se forma em uma faculdade de administração, o cara não sabe contratar um banco, não sabe o que é uma dívida de BNDES, não sabe nem quantas vias tem uma nota fiscal, cara. Porque o cara nunca emitiu uma nota fiscal, sabe? Então, a gente tenta trazer para a graduação, para a faculdade, conceitos straight to the point, conceitos reais, de vida real, transmitidos por pessoas que vivem aquilo no seu dia a dia, cara. E o modelo é o tradicional? Faz um vestibular? Como é que é isso lá? O modelo é um processo de seleção. A gente nem chama de vestibular porque quem avalia, por exemplo, o último vestibular, quem fez com a gente foi a Microsoft, a Coca-Cola, o McDonald's e o JP Morgan, cara. Então, esses caras trouxeram cases reais para serem resolvidos por garotos de high school aí, garotos terceiro colegial, terceiro ano de sino médio, para ver como é que o cara se porta em tudo na vida dele. Não no livro Dom Casmurro que ele leu ou naquela fórmula, equação de física que ele nem lembra direito ali a fórmula, né? Então, para nós, vontade é um fator que conta muito para ir para dentro da link. Acho que o principal deles é vontade. Porque se o sujeito não tem vontade, pode me dar toda a inteligência dele, serve para nada na nossa questão. People skills, você conseguir se expressar bem em comunicação. Tem uma novidade aí do G4, eu esqueço. Legal, acho super, super importante, super, super importante. E claro, conhecimento técnico também. Matemática é uma base fundamental, português é uma base fundamental e inglês também. Estou falando para caramba, né? Não, pode falar, pelo contrário, pelo contrário. Só não vou ganhar de você, dona Carla Sarna. E hoje, então, vocês fazem esse processo de seleção? Tem quantos alunos hoje, irmão? Hoje são 450 na graduação, mais 100 no MBE, 550. De mal. É. De mal. Quer falar o ticket ou a galera entrar no site para ver? Não, não tem problema nenhum. A link custa 11 mil reais a mensalidade. O ticket, você fala quanto custa? Isso. 11 mil reais a mensalidade da graduação e o MBE, que é um programa muito inspirado no OPM, no sentido de você fazer e você receber conhecimento, aplicar, receber conhecimento, aplicar, custa, o programa inteiro custa 90 mil reais, algo em torno disso. e é um programa de oito meses de duração, aí para quem já é formado. Qual o desafio hoje quando você pega alguém ali que tem 16, 17, 18 anos, está terminando ali a graduação e você coloca ele, cara, para ver o mundo real, para ir lá e falar, pô, é assim que se monta uma empresa, esses são os desafios, isso daqui é o que você tem que ficar atento. Como que você vê esse processo de maturidade ao longo dos anos, ainda mais que talvez vocês estejam aí chegando na primeira turma que vai se formar esse ano ou ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Como que você vê esse processo de maturação desses adolescentes se tornando, talvez, empresários ou pelo menos conhecendo mais do mundo? Porque no fim do dia essa turma ainda é criança, e é diferente, por exemplo, de outros lugares do mundo. Você vai, por exemplo, para Israel que a turma quando acaba a graduação é obrigado a ficar dois anos a três quando você é homem no exército e mulher de um ano e meio a dois. É obrigatório. Na Austrália tem muito esse contexto das pessoas que terminaram a graduação tirar um ano para viajar o mundo, para aprender mais sobre o mundo. E no Brasil a gente não tem muito isso dado o contexto todo que a gente tem aqui. Aquela história, terminou a graduação, vai fazer faculdade. Então a gente acaba formando gente muito jovem quando você vai para a Europa ou para outros lugares, o contexto de formação dessas pessoas é diferente. Como você enxerga isso e quais os desafios que você tem lá no dia a dia hoje? Boa. Acho que tem uma diferença importante dessa geração para as anteriores. Primeiro que eles têm a informação que eles querem. Eu precisava brigar para ter informação. O Google resolve tudo. São pessoas que, estou falando das que estão lá dentro da Link, extremamente dedicadas. As pessoas já vêm com essa cabeça porque senão não viria. não estou falando da geração como um todo, estou falando das pessoas que estão lá dentro da Link. Daquela safra, daquelas 450 pessoas. São extremamente trabalhadoras, extremamente dedicadas, o que já resolve boa parte do problema. Mas tem um desafio grande de focar em uma coisa. Hoje eu olho para a minha vida e falo, tudo bem, eu tenho energia renovável, eu tenho saúde, tenho investimentos em saúde, tem a Link. Eu consigo me dividir para isso. A moçada é o seguinte, eles querem resultados de curto prazo. Então, todo mundo quer ficar rico muito rápido. Ninguém quer criar tijolinho por tijolinho e montar isso para frente. Então, isso a gente percebe muito. Então, isso faz parte do processo de aprendizado para essa turma. calma, você vai chegar lá, cara. Você tem que dar aula de juros compostos todo semestre, mesmo o cara entendendo o que é juros compostos, sabe? Sem falar, deixa eu te explicar aqui como funciona, na vida também. E focar em uma coisa. Por quê? Porque eles querem uma coisa agora, daqui a pouco eles veem outra coisa melhor, aí eles mudam, aí eles veem alguma coisa lá fora, eles mudam. E a maturidade, esse passar o tempo fora, isso a gente tenta fazer durante a graduação. São seis programas internacionais, são esses intercâmbios dentro das casas. Bate-papo direto com pessoas como vocês, ao invés de um professor comum, isso ajuda muito. O cara assiste um Link on the Road teu lá que você fez comigo, Alfredo, ali tem um pedaço de conhecimento que talvez um professor que fosse teórico, ainda que fosse doutor, mestre, para o cara passar aquilo e o outro entender, vai chão, como diz no interior, vai mão de tinta. Mas é isso aí. Eu ia te perguntar isso, e você ia falar, tipo assim, você como está tão próximo dessa próxima geração, o que você acha? O potencial dela, mentalidade, que eu acho que é isso que você falou já, dessa ansiedade pelo resultado, sem pensar no impacto. E como é que está a ambição dessa galera? Eu acho uma geração que pensa muito pouco em patrimônio e pensa muito em lifestyle, em viajar, em... É uma percepção totalmente distorcida pela rede social? Ou você vê uma... Ali acompanhando essa galera, você acha que é isso? Qual a sua opinião sobre isso? Eu vou responder em duas frentes. Primeiro, eu acho sim que existe uma diferença entre necessidade dessa geração para a geração passada. Eu sonhava todos os dias em ter um carro quando eu tinha 17 anos. Um carro para mim. Ter um carro mesmo. Aquilo para mim era sinal de liberdade. Hoje em dia, para moçada, se você der um Uber ilimitado ou um carro, o cara vai escolher o Uber ilimitado. Ele não vai escolher ali um carro. Então, a noção de... A vontade de ter experiências em detrimento de ter patrimônio ou propriedade, eu acho que realmente é uma moçada que põe noção em experiência, mais do que propriedade. Agora, em ambição, isso é um negócio que a gente tem que mudar no Brasil como um todo. E isso na Link eu tento fazer todo santo dia. Por quê? Porque você passeia por Stanford, você perguntar para o cara o que ele quer, ele vai falar, cara, eu quero criar o próximo iPhone. Eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Eu quero ser o cara que vai ajudar na colonização de Marte. Aí você fala de empreendedorismo aqui no Brasil, você vê na internet, cara. Eu quero ser empreendedor. O que você quer fazer, cara? Não, eu quero ser... Eu quero ter uma conta grande no Instagram, ensinar para os outros e daí eu faço Media for Equity. Putz, é isso que você quer? Aí o outro quer ter uma loja de roupa. Não, eu quero ter uma loja de roupa. Putz, uma loja de roupa. Não tenho nada contra, mas é pequeno. Eu quero fazer tráfego pago porque eu sou empreendedor e faço tráfego pago. Pô, que porcaria de tráfego pago. Paga alguém para fazer tráfego pago, pô. Igual quando o cara fala que quer ser o advogado de 1 milhão e 200, né? A OAB tem 1 milhão e 195 mil advogados no Brasil. O cara fala que quer fazer direito. Não tenho nada contra, mas, meu, você vai ser um advogado de 1 milhão e 200 do país. Meu, contrata um advogado. Aí vai fazer outra coisa. Cria coisa. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer com a moçada? Primeiro, tirar todas as amarras que o Brasil põe. Que as pessoas põem como um todo. Filho, você tem que fazer um concurso público. Filho, você tem que ser empregado. Filho, você tem que ter uma carreira. Filho, começa primeiro com o dinheiro do outro. Depois você testa com o seu dinheiro. Isso tudo são... Vou usar a palavra de coach aqui. Vai, crenças limitadas. Porcaria essa palavra também, né? Mas isso tudo são programações que diminuem o sonho das pessoas. Quando eu chego e vejo uma menina da Link que me chama na sala e fala assim, Álvaro, eu tenho uma ideia aqui. Eu não sei se ela é muito grande ou não. Meu sonho é acabar com a agulha no mundo. Porque eu acredito que você tomar uma agulhada para fazer um exame, você tomar uma agulhada para receber uma vacina ou uma medicação, é algo que não vai existir daqui 50, 100 anos. Quando eu ouço isso, eu falo, filha, o que você precisa? Precisa de gente? Precisa de dinheiro? Precisa de um projeto? Precisa de um business plan? Porque eu tenho certeza que não vai ter agulha no mundo daqui 100 anos. Isso é um sonho, cara. Eu falo, putz, que do caramba o sonho dessa menina. Tem o outro menino que está lá com a turma do Google X fazendo jetpack, cara. Projeto de jetpack. Pô, como você vai se locomover sendo suspenso no ar a um metro e meio ou dois metros e meio e você vai de um lugar para o outro com uma mochila que sai um jato com pressão de ar, cara. Putz, isso é do caramba, cara. Pô, isso aqui substitui carro elétrico, que a turma acha modera, substitui a porcaria do patinete que a turma usa, o skate e tudo. Isso é o que vai ter no mundo daqui a um tempo. Então, quando eu olho essas ideias, eu falo, puxa, além que cumprir o papel de aumentar a grandiosidade de possibilidades que o cara tem, isso gera ambição boa, cara. Boa, boa, boa. Tem um grupo de jovens... Joga contra porque ela tenta trazer... Porque ela está lá e tem um cara lá... Pô, eu gosto de ver TikTok pra cacete. E aí eu vejo lá, porra, não, tem muita coisa legal que você aprende lá. Mas aí você vê um conteúdo gigante de galera falando como fazer dropship. É, mas está bom. Que é isso, né, no final do dia. Eu acho que cada um vai ter a sua escolha. Eu acho que o nosso papel, a gente que consegue enxergar um pouquinho mais, porque se você não consegue enxergar, você tem que mostrar o máximo que você consegue enxergar, né? Eu vejo assim, pelo menos. Não que a gente seja supervisionários, mas minimamente você enxerga que pra um jovem dropshipping tem um tamanho e o cara fazer um projeto dentro de healthcare tem um outro tamanho, né? Dependendo do projeto. Então, eu acho que mostrar isso, falar pro cara seja ambicioso aí. E ambição não tem nada a ver com pisar nos outros, não tem nada a ver com você ser egoísta, tem a ver com o tamanho dos seus sonhos, cara. Isso muda pra valer, cara, a sociedade. E Álvaro, e faz todo sentido isso que você tá falando agora, a gente tem o contexto no Brasil pra que isso seja possível? Não, tem que lutar, cara. Tem que lutar. Essa é a pergunta, como que a gente consegue ajudar a fazer que isso aconteça? Fazendo a nossa parte, cara, eu já percebi isso. E agora eu incentivo a moçada a pensar como Israel, você deu como Israel como exemplo. O Brasil, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que eu não tô. O PIB do Brasil acho que é 1.4 trilhão de dólares. É exatamente do mesmo tamanho do PIB da Flórida. Tem gente que fala assim, poxa vida, por que a Amazon não vem pro Brasil? Por que a Tesla não vem pro Brasil? Porque o Brasil é do tamanho da Flórida, economicamente falando. É surreal a gente pensar que a gente gera isso com todos os problemas que a gente tem. Então, como que Israel pensa? Poxa, se eu desenvolver um produto ou um serviço voltado pro meu mercado, eu vou ter um mercado quase que inexistente, porque é pequenininho. Então, tudo que é desenvolvido em Israel é dali pra fora. Hoje, o incentivo aos alunos é isso. Olha, o objetivo aqui, empresa que tem a receita em dólar, custa em real. Podem pensar ideias. Por quê? Porque o dia que eu olhar pro mercado brasileiro e falar, poxa, que bom, a gente ter um mercado de duzentos e tantos milhões de habitantes, um mercado consumidor importante, um PIB de 1.4 trilhão, mas não tô fazendo pra cá. Tô fazendo pro mundo inteiro e o mercado brasileiro pode beber disso. Essa é uma cultura que a gente não tem no Brasil. Por quê? Porque o cara do agro não fala nem inglês, pô. O cara pra ele, o longe é São Paulo, sendo que a gente deveria ter todos os produtos, serviços de agronegócio pro mundo inteiro, né? Então, eu acho que pensar mundo é um desafio. Por isso que eu bato na tecla do inglês pra caramba, por isso que eu bato na tecla de estar na Alemanha, de estar em Palo Alto, de estar presencialmente nesses lugares. Por quê? Porque os nossos empreendedores, os nossos empresários não devem nada pra nenhum empreendedor empresário do mundo. O que a gente não tem é apoio. Nem político, nem regulatório, nem nada. Pra eu abrir uma faculdade eu demorei 14 meses, cara, no MEC. 14 meses pra abrir uma escola, cara. Isso é um processo pra você abrir. Fala, poxa vida, é... Não é fácil. Eu tenho uma pergunta. Manda. Eu tenho a última aqui. Manda. se você tivesse um superpoder pra acabar com o problema do mundo, qual problema você acabaria? Puxa vida, que pergunta, hein? É... Eu acho que eu não... eu acho que eu não acabaria com o problema. Eu acho que... Eu não acho que o mundo tá errado. Eu acho que o mundo tá do jeito que precisa tá. Eu tenho uma confiança de que existe uma justiça maior que deixa tudo aqui do jeito que é certo. Então, eu não acabaria com o problema. Eu não estalaria o dedo pra isso. Agora, pra ampliar a consciência das pessoas, isso eu faria. eu acho que um ser humano de consciência mais ampliada, ele começa a perceber algo muito diferente da vida do seu dia a dia, né? A gente tem a ilusão de que a grande felicidade, de que o bem-estar da vida tá nos prazeres que os cinco sentidos proporcionam, né? e quando a gente olha pras pessoas que tem capacidade de comprar tudo aquilo que elas querem e você olha o nível de felicidade dessas pessoas, você fala, não tá aí. Se você é minimamente inteligente, você olha e fala, tudo bem, o cara tá comendo o atum de 200 dólares, 100 gramas, o cara tá raspando a trufa em cima do macarrão dele. Não é mais feliz por causa disso. Não é mais feliz por causa disso. E o que o ser humano quer, no final das contas, é a felicidade e ele acha que esse é um caminho e esse faz parte do caminho. Mas, eu vejo que esse caminho passa necessariamente por você perceber que você não tá sozinho, por você perceber que precisa ser em conjunto. Você comer um filé mignon no rodeio e passar um menininho lá fora pedindo dinheiro porque ele não tem o que comer, cara, não tem como. Você pode ser o coração mais duro da vida, não tem como você não pensar, cara, que isso não tá certo. Não tem como. Acho que no começo você conseguir sair um pouquinho de você mesmo e olhar que existe uma sociedade em volta, que existem pessoas que se tiverem as mesmas oportunidades que você teve, que se tiverem condições um pouco diferentes do que elas têm, o mundo seria um lugar melhor. Então, eu acho que essa ampliação de consciência, de trazer para as pessoas a sensação de que ela tá num lugar que é um coletivo e não um individual, isso eu faria. E isso só dá para fazer a gente se oferecendo como exemplo, oferecendo tudo aquilo que a gente sabe e não dá para cobrar nada de ninguém. Então, é fazendo nossa parte a cada dia, é por isso que eu mexo com a educação, é por isso que eu tenho um prazer enorme de acordar todas as manhãs e dormir quando eu cumpro isso de forma bastante satisfatória. Isso é onde eu pauta a minha vida. Animal. Muito bom. Mais alguma? Não. Animal. Ótima mensagem de fechamento. É, eu ia falar isso, eu ia falar, Alvaro, se você quiser concluir e deixar alguma coisa de nação, mas essa aí ele já deu mais um corte aí para a galera. Cara, queria agradecer para caramba. Tem aqui uma lembrança do G4 para você. Não foi fácil tirar a budget do Nardom, mas a gente conseguiu. Uma lembrança aí para você. Beleza, olha aí. Esses cadernos eu adoro, cara, obrigado. Olha só. Esse é difícil até para abrir. Que beleza. Xandom, caneta, muito obrigado. Ótimo, ótimo. Obrigado pelo, mais do que isso, obrigado pela oportunidade do convite, de poder falar. Eu acho que a gente, a cada um a sua maneira, a gente vem construindo uma coisa muito legal, Alfredo e Nardom. Acho que a gente usar das redes sociais para propagar isso, a gente está mudando a educação como um todo. cada um do seu jeitinho, cara, mas eu olho para o Brasil hoje, eu olho para o jeito de acessar conhecimento hoje comparado com dois anos atrás, para a gente não precisar falar de 20, é completamente diferente, cara, e é graças a nós, sem jogar nenhum confete em cima de nós, mas tendo a noção exata de quem a gente é e o que a gente está contribuindo como um todo, cara. isso, quando eu vejo lá o Jorge Paulo Leman com a eleva, quando eu vejo a XP criando faculdade, quando eu vejo o BTG criando a Intel, se a gente conseguir dar a pitada da iniciativa privada na educação, cara, a gente vai olhar para o nosso país daqui 20 anos e vai falar pomba minimamente, vamos pegar esse dinheiro aqui de fundo eleitoral, vamos inverter isso aqui para saneamento básico, essa consciência, eu acho que ela só vem com educação, só vem com educação, educação, nenhum país, nenhum país conseguiu mudar o seu povo que não fosse por educação, então quanto mais gente tem, eu leio aqui G4, educação, cara, para mim é assim, quanto mais gente a gente tem envolvida com isso, em melhorar o ser humano como um todo, em qualquer esfera, eu acho que a gente está no caminho certo, cara, então obrigado por poder vibrar na mesma frequência de vocês aí nesse sentido. Porra, animal, a gente agradece muito o nome do G4, obrigado por compartilhar esse seu conhecimento, queria saber, se a galera quiser saber mais sobre a link, se a galera quiser mais saber sobre, você está na fase blogueirinho ou agora também não está mais na fase blogueirinho? É, cara, eu vario, eu vario, tem vezes que eu canso desse negócio, eu não consigo esse negócio, a turma do SEO, do algoritmo, vem e fala, não, você tem que fazer isso, você tem que postar de tantas horas, tantos dias, eu falo, não, não faz isso comigo, usa aí, usa para você, me deixa a conta normal, mas assim, você digitar link School of Business no Google, você vai acessar tudo ou arroba link underline SB no Instagram, está lá, ou Alvaro Chocares, também você vai achar, enfim. Muito bom. O perfil está lá também. Está lá, está lá. Está lá, está lá. Boa. sigam bruno.nardom, está com conteúdo legal, hein? Você viu? O time está acertando no conteúdo. Que bom, né? Está até te botando para gravar agora, se agora não só mais ler conteúdo no perfil do Nardom, você agora assiste também. E você? E o meu, Alfredo Soares, e não esquece de seguir o podcast oficial do, o Instagram oficial do podcast, que é o Extremos Podcast by G4. É isso mesmo, é essa frase, mas lá você encontra todos os cortes. Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Hoje a gente falou com um cara que está revolucionando a formação de jovens protagonistas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aí os comentários, curtir se você está no YouTube, marcar aí as estrelinhas se você estiver no Spotify e acompanhar a gente nos próximos episódios e na próxima temporada. Tamo junto, bora vender, valeu. 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 Muito bom, muito obrigado, hein?